Quem me apanhou só, por exemplo, desde o ano passado, os mais novos e não sei o quê, não têm a noção que o meu background é o rap. E ainda é tipo, é pop, ganda azeite, é uma azeiteira. Pessoal, eu sou do rap. Ela é original gangsta, OG, Blay OG. Muito, muito antigo, underground. Então, bem-vindos a mais um Serrote. Blay, eu tenho que começar a perguntar isto, que eu pergunto a toda a gente. Conhece a expressão de dar ao serrote? Não faz a mínima ideia. Dar ao serrote. Se calhar é ir embora. Não, não. Já achei uma conclusão. Imagina, isto é como se fosse os dentes de um serrote. Estivemos a ir a dar ao serrote. Tentamos-te ir para dar ao serrote. Ah, que giro. Mas é antigo. Eu acho que é uma expressão mais do Norte. Eu acho que é por aí. Nunca tinha ouvido. E pronto. Gosto sempre de iluminar os meus convidados com um bocadinho de sabedoria. Vou utilizar, de certeza. Bué da vez agora. Na minha vida. Carla Rodrigues, a.k.a. Blaya, a.k.a. MC Dama. Eu gostei bué de procurar cena sobre ti, porque rime imenso com os nomes que tu já tiveste. Sim. Ainda te chamam muitas vezes Carla? Não, mas é mais as vezes que me chamam Blaya do que me chamam Carla. A Carla está a morrer e a Blaya está a tomar o espaço. Não, a Carla está sempre cá dentro. Atenção, está sempre aqui. Mas se calhar vivo diariamente com o pessoal que estou no trabalho. Já é mais Blaya. Do que a minha família, por exemplo. Ou do que os meus amigos mais antigos. E teu namorado te chama de como? Paula, isso é que é grande. Carla, amor, amor, amor. Amor, ok. Amor. Raramente a Carla. Muito raro. E se ele me chamasse Blaya, dava-lhe duas saladas para acordar. Tipo, então. Então agora imagina, no meio de uma discussão, e ele só para marcar aquela posição, tipo, Blaya, está-se a ser bué, ia incendiar, não é? Não, ia ser demais. Blaya. Tu aí, acho que já nem conseguia discutir mais. Desistia, drop the mic. Então já estamos aqui a dar ideias. Quando ele vir isto, ele vai pensar. Tipo, já sei como é que eu vou ir e está a ver. Não, não, não. Espero que não. Ok, amor. Amor é fixe. Amor, sim. Amor. Mas os teus pais ainda é tipo Carla, os teus amigos mais antigos? Sim, os meus pais é filha, 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 filha. E também é Carla. Oh, Carla, Carla. Já. Os meus amigos mais antigos, já há muito tempo que eu não estou com eles, mas de certeza que me vão chamar Carla. Ok. E se eles chamassem Blaya, notas aí uma cena do já não... Ah, sim. Acho que, lá está, gostaste comigo a chamar Carla porque agora Blaya... Sim, eu acho estranho. Se me chamarem Blaya, eu acho que é um bocado estranho chamarem Blaya. Tipo, é... Não é nada pessoal, é uma coisa muito distante. Sabes uma cena, eu não sei se tu já sabes, eu acho que já deves saber. Sabes que há uma música que se chama Carla with a K? Não. E eu espero que... Tu nunca tinhas disse isto. Há uma música de uma banda que são The Hooters, eu vou-te pôr aqui. Esta música chama-se Carla with a K. É a tua música. Mas eu... Mas... Isto é a boa é conhecida? É a boa é conhecida? Sim, só que acho que as pessoas não têm noção de... Que é a Carla com K? Sim, do nome da música. E há. Carla with a K. É a tua música. É a boa é irish. É a boa é irish. O que vai que está à frente? Isto tem uma intro, o baile é grande. Bom, tem uma música para mim. Esta é a tua música? Sim. Blaya, sempre, o resto da vida. Mas... Carla with a K. We can make it if you try. Mas... Mas é... A música chama-se Carla with a K. É a tua música. Carla, Carla é maravilhoso. The Hooters. Carla com K, isto não é para toda a gente. Carla com K. É isso. É isso. Pois é. É que é muito específico. E esta música também é muito específica e encaixa perfeitamente a tua pessoa. Se eu fosse Carla com C, não gostava. Não? Não. Então? Não sei. Carla com K é sempre... Dá outro sign-it, não é? Ah, uma coisa diferente. Outra pausa. Pausa. Carla Rodrigues. Muito drag. M.C. Dama. M.C. Dama na área. Eu sei que já falaste várias vezes sobre isto e que eras a M.C. Dama, na altura do Mirk. Sentes falta do M.C. Dama ou tipo a cena... A Blaya tomou conta e fica Blaya. Sim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Pá, se calhar sinto falta da M.C. Dama porque eu pesquisava mais coisas e estava muito mais dentro do hip-hop, mas depois a Blaya veio e ficou ainda mais dentro do hip-hop, do rap, por isso pá, tenho ok, tenho assim um bocadinho de saudades, mas não é grande coisa. E agora estás, tipo neste novo álbum e nas músicas novas que fizeste e mesmo depois de buraco e daquilo que tinhas feito, estás a tentar meter mais esse rap, esse hip-hop aí, porque está dentro de ti, tu começaste por aí, é a tua cena. Sim, mas o engraçado é que muita gente, quem me apanhou só, por exemplo, desde o ano passado, os mais novos e não sei o quê, não têm a noção que o meu background é o rap e ainda é tipo, é pop, ganda azeite, é uma azeiteira, pessoal, eu sou do rap. Ela é original gangsta, OG, Blaya OG. Muito, muito antigo, underground. É aquele pessoal, sei lá, que ouviu a tua música, por exemplo, com o Regula. Sim. Ok. Ok. Porque é nessa onda, não é? Sim, mas esse ainda... Se bem que tu fazias o referão ali, não era assim. Sim, mas sabe mais ou menos coisa. Quem me apanhou mesmo só o ano passado é que pensa que eu, tipo, olha, olha esta veio aqui... Mas o pessoal não te conhece dos buraco. O que tu fazias... Há muitos jovens hoje em dia que não conhecem. O Say A Pall Night. Sim. Aquilo é da rima ali, oh, some fancy, fancy, soft. I'm a singer, a baby drop. I'm a singer, I'm a singer, a 99. Eu não sei. É muito complicado. Mas mesmo assim, nós lançámos essa música quando? Já nem me lembro. O Say A Pall Night, não sei? Já não sei. Pai, desde 2012? Não sei. Mas nessa altura, se nós formos a ver, estão os miúdos, por exemplo, de 16 anos. Ok. Não é? Tinham quantos anos? Entendes Mas pronto É engraçado Ver como é que as pessoas reagem O diferente tipo de pessoas Que reagem ao meu passado As pessoas lá estão Conhecem-te agora com o Faz Gostoso Que reventou grande E o Say Apple Night foi em 2011 Estamos em 2019 Já foi há um tempinho O pessoal que tem 16 agora Se calhar tinha tipo 8 Entre 8 e 10 anos Então é completamente diferente Mas eu acho pior Que é a cena que tu lembras Do rap old school De tu ouvires mesmo nacional ou internacional Sei que eras fã do Eminem Sim, eu comecei a ouvir Eminem Depois foi Sam the Kid Depois foi The Weasel E pronto Suas tuas referências Eu ouvia, sim Depois eu também pedia Aquelas revistas que era a Hipop Nation Sim Há muitos anos E eu sempre pensei que o Shag Era black E depois com umas revistas dessas Eu soube que o Shag Não era black Mas achavas que ele era black De ouvir as cenas dele? Sim Ok E há aquelas coisas muito mal criadas Sim, exato Eu por acaso não gostava muito Não gostava muito Era mal criado Eu ouvia Mas era muito mal criado Eu não gostava Eu até nem sou mal criado Não, mas era mesmo muito agressivo E sempre detestei o facto de ele falar mal das mulheres E não sei o que Ok, tu ouvias Mas numa de Sim, sim Tu estás errado É que era mesmo isso Por isso Esta minha coisa das mulheres Empoderamento E não sei o que Já vem desde Muito cedo Sim, sim Tu foste muito Pró-mulheres E dá a cabo disto tudo Sempre, sempre Porquê que achas que não há mais mulheres no Hipop No Rap A reparar E a mandar umas rimas? Eu acho que cada vez há mais O que eu não acho É que O público em geral Não dá espaço para isso Ok Sim Porque se formos a ver O mundo artístico O mundo da música É muito mais de homens Do que de mulheres Do que de mulheres Ok E se formos pensar assim Num concerto De um homem Tu tens Homens e mulheres Ok A apoiar Num concerto De uma mulher Tens mais mulheres Achas que os homens Não admitem tanto Que gostam de cenas De uma música De uma mulher Sim Eu acho que sim Achas que nós somos mais retraídos Não é em todos os estilos Mas em quase todos Mas agora pensa Em que estilo é que isso não é assim? Em que estilo é que um homem Vai curtir bem uma mulher? É difícil de pensar nisso Mas por exemplo Se calhar no fado Ok Sim Entendes? É uma coisa mais mista Ok Fado ao contrário Sim Exatamente Mais mulheres e menos homens Sim Mas não há assim muito mais? Mas é Outra coisa Ópera se calhar Nós vemos que realmente O mundo artístico É de homens Porquê? Porque vamos a um concerto E as casas de banho São para homens Não Onde? As casas de banho Aqueles Os contentores Os contentores Estás a falar Tipo O concerto No meio de nada Montaram um palco Começaram uma casa de banho Exatamente Por exemplo Vamos bater este tema Aqui Isto são temas que interesse Isso que é o pessoal Faz um concerto É verdade É um feito muito Com isso Mas imagina Não são aquelas casas de banho Tipo de plástico Aquelas Exatamente O homem chega lá Tem que tirar as calças Tipo só abaixa um bocadinho Amor Molha a casa de banho toda Eu não sei o que é que está ali a fazer A mulher vai à casa de banho Ou está de saia Ou então é complicado Tem que desvir as calças Até aqui Tem que segurar a porta De uma maneira muito maquiavélica Tem que se meter em bicos de pés Que é para não tocar Não tocar no tampo Exato É uma ginástica Super complicada Mas repara Mas como é que isso Como é que era possível Ter uma casa de banho Fixo para mulheres Num sítio desses É que também não é fácil Porque repara Eu não sei Pois lá está Mas alguém tinha que pensar nisso Eu faço música Eu só quero enxergar Mas sabes que eu acho Que mesmo as casas de banho Nos festivais Já estão melhores Já não é só Já tens festivais Por exemplo Casas de banho do Rock in Rio São muito fixos Mesmo para o pessoal Que vai assistir Sei que tu se calhar E depois vais backstage E tens uma casa de banho fixe Ou sei lá Não 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 é isso Não é isso Entendes Entendes Tipo até para mim Nos concertos Alguns concertos que eu vou Ok Os casas de banho lá atrás Não são espetaculares Não são espetaculares Está tudo pintado Entendes E então para uma mulher artista Imagina Levas um Um guarda-roupa Todo espetacular É pá Quero fazer xixi Tem que chamar as amigas Para ajudar a segurar É ter vestido de noiva Tem que fazer espargata Para ter vestido de noiva Não é? Não conseguir urinar Não consigo O público feminino Acaba por cantar Músicas Que dizem mal de mulheres E não sei o quê Cantada por homens E não cantam As músicas de mulheres A dizer mal de mulheres Cantadas por mulheres Ou só mulheres Ou empoderar mulheres Ou tipo A dar força às minhas Mas fazem isso Inconscientemente Eu acho que isso ainda Há uma cena ainda Das mulheres De não se apoiarem E não se unirem E nascerem todos Muito Olha aquela Não sei Não sei Preferem tipo A tua amiga É bitch Ou uma segunda vez Digo eu Não sei Mas achas que fazem falta Mais mulheres Tipo no rap E Eu acho que Já há muitas mulheres Claro que se vierem mais Ainda melhor Mas pronto Agora também cabe Às pessoas Darem a oportunidade Para só virem mais E também aos festivais Para convidarem mais mulheres Há festivais Que não têm Uma única mulher Ou que só têm Uma única mulher No meio de 20 artistas Acho que a coisa aqui Sim Já está Sim Vai estando Acho que as pessoas Têm mais já a consciência De Vamos Se calhar O Mel Sudeste Por exemplo Tem bastantes Bastantes mulheres Mas sabe Mas agora Repara Como é que Não havendo tantas mulheres Na música Tu tentas fechar um cartaz E tentas pôr lá mulheres Mas se calhar Não tens matéria-prima Para isso Também Ou seja Não pode ser uma coisa Difícil de fazer Mesmo que queiras Porque Tu vais a estar no Sudeste Mas para o ano Imagina Estou a tentar fechar o cartaz E a tentar arranjar uma mulher E até pode haver algumas Mas que já foram Como tu E chega uma altura E tu pensas Pessoal Já não estamos aqui Se calhar Muita matéria-prima Mas é assim Eu acho que o tempo Vai passando E vai havendo mais Sim E vai havendo cada vez Mais artistas a aparecer Sim E sentes cabrista Mas não é fácil Fazer um palco Só de mulheres Mulheres ainda por cima Nacionais E novas Porque eu já tentei fazer isso Só mulheres Sim Mas com ritmos Com estilos Assim mais Parecidos ao meu Mais up Dance music E é muito complicado Quem é que tu te lembras Assim Estás tu Estás tu Não sei Mas se pensarmos Estás tu Mas se pensarmos bem Vai haver sempre Sempre melhores Sim Assim E tinhas mulheres As role models Quando cresceste Que olhavas e dizias Esta Eu amava a Alicia Keys Sim Fui ao primeiro Fui ao concerto dela No Rock in Rio Ok No primeiro Rock in Rio Acho eu Foi Que aconteceu aqui E eu assim no público A chorar Foi choraste boa Até fui com as traças Da Alicia Keys Gostava Usavas o penteado igual E aquela Fazia o penteado igual Mas era a Alicia Keys Sim Era a tua cena Sim Depois Missy Elliot Pois Porque mesmo a nível internacional Mulheres no rap Tens a Missy Tens a Eve Sim Na altura Agora Mas já Mas tens Agora pronto A Nicki Minaj Agora tens muitas Já Tens muitas Pronto Escolhi Ok E sentes que abriste portas Para isso Em Portugal Que foste Das primeiras A também A quebrar barreiras E a chegar E a impor Porque fizeste isso Com a dança Sim Se reparares E não desfazendo Todas as outras pessoas Que têm um percurso E que foram fazendo coisas Tu abriste muitas portas Na dança E a chegar A ser uma coisa Mais mainstream Que as pessoas Pudessem ver E consumir Pá sim Tu fizeste isso O Cifrão O Fábio Também A tentar sair A trazer a dança Mais para a frente Sim Sempre tentei Mas a nível feminino És tu Sim 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 É verdade Mas eu acho Também é por causa Da minha personalidade Eu sou uma pessoa Super Super divertida É a cena de tu chegares E varreres a feira Tipo Pessoal Está aqui Aqui E vendo Estou sempre a vender Bora E quando estava nos buracos Fazia as entrevistas E ia às rádios E não sei o que E falava sempre da dança Tentava sempre Colocar A dança simples Sim Um bocadinho mais Presente na vida Na vida das pessoas Agora em relação À música Sinceramente Não faço a mínima ideia Não tenho consciência disso Eu espero que tenha motivado Imensas mulheres A fazer a coisa Nem que seja-me naquela Do desafiar Tipo Ai eu sou a melhor Vou agora gravar Fiz Boa Mas ao menos Desafiei E consegui que aquela pessoa Espicaçaste Sim Provocaste alguma coisa Alguma reação nas pessoas Sim Mas não sei se fiz isso Se por acaso Alguém estiver aí Exato E agora Mandar uma mensagem Dizer assim Blaia fizeste isso Que vai ser tipo É da bem Vai ficar tipo Eu não gosto de estar a ti Mas sim Mas já Só é da boa Não Eu sinto que tinha imensas coisas Para falar contigo Tu podes Lá está Super extrovertida E há Cenas Bueda fixe E és muito boa onda E já estive contigo várias vezes E sempre foste Cinco estrelas E super fofinha E super disponível E já Tipo Isto é muito É muita vista mesmo Só para pôr a blaia A blaia lá em cima Tu disseste uma vez Que as tuas ideias Têm de ser logo postas em prática Porque senão morrem Tu és muito Já vou fazer isto Sim Já Ainda continuas a sofrer Desse problema Sim De se não fizeres Aquilo depois morre Exato Sou Sou Deixa-me ver aqui Qualquer coisa Que tenha acontecido Agora Por exemplo Eu não sigo ninguém No Instagram Tenho zero pessoas A sério Já já não sigo ninguém E eu pensei assim Não Vou deixar de seguir toda a gente Zero Zero Tem que ser assim Ou é zero Ou é zero Ou é assim Então é zero Vai a seguir zero E foi logo Aquele momento Pumba 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 Vai 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 Zero Mas porquê? Porquê isso? Epá Deu-te um vibe E disse Acabou Sim Mas nem os teus amigos Nada 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 Epá Porque depois Primeiro ponto Nós acabamos por estar assim A fazer scroll Tipo Durante o meio da tempo E nem temos noção disso E já estamos com os olhos Todos trocados E continuamos ali assim Estão seguindo Exatamente E depois Há coisas Que me vão fazer mal Tipo no sentido E eu não Eu não sou uma pessoa assim Mas no sentido de Ai porquê que esta pessoa Está a conseguir fazer isto Entendes? Ai porquê que esta pessoa Depois viaja e eu não vou Mas isso afeta-te? Ficas tipo Com comissão Na cena de No fundo afeta-me Ok Sim No fundo afeta-me Tipo Se tu vires Aquela coisa Muito Constantemente É tipo Estás lá Vês 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 Aquela vida perfeita Aquela coisa Aquela viagem Sempre espetacular Sim Eu acho que acaba Por afetar um bocadinho Sim Não numa de inveja Não Não Mas numa de Eu também queria Ser nas destas Para a minha vida Sim E é só ser uma maneira De proteger É pá E também não me interessa É mesmo tipo Ó pá Então às vezes Não sentes que Às vezes Ficas sem saber O que é que os teus amigos Estão a fazer Eu não quero saber É? Eu não quero saber sim Eu não quero mesmo saber E depois se eu quiser Mesmo saber É só escrever lá Ok exato Ah Ok Ou então Se for um perfil privado E se for um amigo mesmo Que eu quero Um amigo mesmo Eu mando-me uma mensagem Que estás a fazer puto Pronto É Ok E há brother aí Brother aí Então deixa Estava a ver aqui Imagina Imagina Não sabes que Pau de canela Com sabor a tangerina Isto é um som meu Que se chama yoga Mas vamos continuar Não, não, não Mas é agora Ou De novo álbum Sim É? Ok Imagina Pau de canela Com sabor a tangerina Estou a imaginar Ok Não sei Eu gosto de tangerina Gosto de palo de canela Mas não estou a imaginar O pau de canela Com sabor a tangerina Sim Sabe com o que é Que rima a tangerina? Exatamente Ah Foi para aí Não é? Foi para aí Eu estava aqui Não queria ser maldoso Mas pronto Com Clementina Com Armandina Dona Armandina Acá se conhece uma Impecável Cinco estrelas Imagina Beijinhos na Armandina Vi aqui Entrei por acaso no branco O branco teve em São Tomé Não ficas Tipo Também quer ir a São Tomé É isso? Ah não Está-se bem Agora que não sei Agora não sabes Onde é que ele andou Pronto Mais cenas Ainda tens uma boa relação Com o pessoal do Buraco Vocês ainda falam Sim Ou lá está Agora não tens Instagram Não sabes o que é Que eles andam a fazer Ah Mas eles também Não são de postar Assim muitas coisas Sim Mas sim Médio Ainda tens Facebook É que o Riot no Facebook Está sempre Está sempre Eu tenho ruim no Facebook Está sempre Também ele Sem palharar Ou é cenas do Benfica É maravilhoso Eu adoro Ou do cão Ou das filhas Mas Sim As filhas Elas são incríveis Também Pá sim Nós continuamos A falar Sim Há muito tempo Que não estamos todos juntos Ok Já Temos que combinar Aí qualquer coisa Mas E uma cena Que eu acho Toda a gente sente isto Vai agora faz o álbum Faz a tour 60 datas Ou 70 Ou lá quantas é que tu tens Um porradão delas Eu vejo as duas datas E é sempre mais uma Mais uma Portanto este ano Faz aí a tua data Sim Vai a fazer um segundo álbum Vai a fazer o que tem a fazer na vida O Branco é a mesma coisa O Riot é a mesma coisa Aí daqui a 10 anos Olha Já há 10 anos que não fazemos nada Porque é que não Nunca se sabe Assim Epá é uma incógnita Agora cada um está focado Nas suas coisas Também ainda não passou assim tanto tempo Sim é isso Ainda não deu o distanciamento Ainda não passou 3 anos Por isso está fixe Vamos Vamos agora cada um fazer as suas coisas a solo E depois quem sabe Tenhamos mais imaginação Para fazer mais E depois quando puderem voltar Poderem voltar com outra força Porque a Blaia vai ter outra força Exatamente O Branco vai ter outra força O Riot O Calaf O Condutor Sim Por acaso sinto que Tanto o Calaf O Condutor Se não estão mais Low profile Não é assim O Condutor Ele está com os Wet Bad Gang Ok E há Ele também faz a tour Ok 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 A tour com eles E o Calaf Escreve Lá está Se calhar Menos no Spotlight Eu percebo A cena é Estão menos no Spotlight Do que tu O Branco Ou mesmo o Riot Eles estão ali mais na cena deles Sim Claro que fazem coisas E têm vida Há mais vida Para além disso Há mais vida Há mais vida Olha e Em relação a cenas antigas Ainda fazes o Pecbundas Não faço o Pecbundas Não tenho assim Tens tempo para isso Não tenho assim muito tempo Pá mas Quando os concertos acabarem Vou ver se dou assim Umas aulas Assim por lá E tens tempo ainda De ir para fora Dar aulas E fazer aquela coisa Que andaste a fazer Durante algum tempo Eu todos os anos Em janeiro Vou sempre A Paris Por exemplo Agora Vais dar aulas Sim Vou sempre dar lá Uns workshops Agora para o ano Não sei se vou Mas janeiro é fixe Porque janeiro É uma altura Um bocado mais parada A nível de concertos Por isso Vamos ver É fixe Sentes falta disso Desse Porque agora Estás no outro ritmo Sim É engraçado Porque tu tiveste O ritmo de buraca O ritmo das aulas E agora estás E agora estás a entrar E agora estás a entrar no ritmo Do teu álbum Da tua cena a solo Da Bláia a solo Sim O meu projeto a solo Sentes falta dos outros ritmos Ou ok Foi, está feito E agora tenho outro para fazer Não é assim O tempo todo Que eu dei aulas Foi fixe Agora vamos dar assim Um bocado Vamos dar um espaço De espaço Mas claro que tenho saudades Do ritmo de buraca Da vida de estrada Que nós levávamos Claro que tenho Porque agora é diferente Porque agora apesar de tudo É responsabilidade É toda em cima de ti Sim, exatamente É tudo olhar para a Bláia E também viajávamos muito Sabes que é um buraco Nós viajávamos muito para fora E neste meu projeto a solo É mais cá dentro O que é fixe também Descobres sítios diferentes aqui Mas eu sou É tipo O meu lema é tipo Olha, já está, já foi Pronto, passa Agora foca-te aqui Neste projeto E dá tudo E Como é que E tendo em conta Que tu lançaste há pouco tempo Uma música Do Intermaché Estes falado isto Que é uma música super Salva o planeta Super ecológica Uma cena que nós Não estamos habituados A ver a Bláia fazer Como é que a Carla Rodrigues Passa Do super fresh E da fatela Para O Intermaché Como é que isto Não é assim As crianças São o melhor do mundo São o melhor do mundo Não, mas elas gostam Bé de mim Sim E há bocado Estava-te a dizer Não sabia porquê Mas tu disseras Há bocado da dança Não sei Mas se por acaso Vocês souberem Digam-me Há boquê que as crianças Curtem muito a Bláia Alguém que responde Eu estava a dizer Que é por causa da dança Porque a dança Ajuda a desbloquear Banda-cenas E os miúdos Todos os miúdos Gostam de dançar Eu acho Se tu ouvires um miúdo De 3, 4 anos Num sítio qualquer Com música Começa logo a dançar A mexer Ainda por mais Estiver com outros miúdos Vai-se logo contagiado E tu se calhar Sim Deve ser isso Mas eles quiseram Mais ou menos Pegar por aí Pela minha imagem Por causa dos mais pequeninos E a verdade é que depois Eu também acabo por trazer os pais Por arrasto A ouvirem a música Eu acho que faz todo o sentido Dança, música E nos dias de hoje Faz todo o sentido Apelarmos para o facto Da água, dos incêndios Tudo certo Aí acho que faz todo o sentido Agora Tu Como artista Como é que tu tens sentido Esta evolução Porque não tem nada a ver Aquela Bláia Com esta Bláia E percebas As pessoas crescem Faz outras coisas Eu sinto que tu és uma pessoa Que não és só isto És várias Pois Olha Por exemplo Já fui apresentadora do Panda Certo Panda Beaks Sim, exatamente De um programa de dança Por isso Já estiveste na televisão também Já foste concorrente Já estiveste no Não achaste que sabes dançar Mas depois também falo sobre sexo Então é tipo assim O Late Night É isso Mas eu acho Eu não tenho culpa É mesmo assim Mas eu acho tudo bem aí Sim Tu não deixas de ser só uma pessoa Não és só aquilo Exatamente Sim, podes Tens outras dimensões E fazes Sim E depois eu gosto de fazer Gosto de fazer várias coisas E gosto de estar com Dos mais pequeninos Ao mais velhos Mas depois ali imagina Como é que O pai Que ouve a Bláia Na música do Interno Às cedo A salva o planeta Vai depois dizer Ó filho Mas isto tu viste no YouTube Dá lá a falar de vibradores Isto aqui é uma Como é que Não é fácil É assim Nós temos que ensinar Os pequeninos Desde pequeninos Não é? Certo Mas é assim Nós também temos que Ver E temos Perceber O que é que os nossos Filhos mais pequeninos Andam a ver Nas redes sociais Não é? Sim Controlar um bocadinho Exatamente Nós temos que controlar Bastante Porque Hoje em dia Está tudo Muito fácil acesso Por isso eu acho Que faz muito parte Dos pais Darem uma olha dela De vez em quando Ao que é que Ao que é que Os mais pequeninos Estão a fazer Faz todo o sentido Sim Há para tudo Há livros eróticos Para as mães Há vídeos Para os pais Há músicas Para os pequeninos Há músicas Para os crescidos A Bláia é muito grande A Bláia é dos 8 aos 80 Tudo Dos 0 aos 100 Ela vai a todo lado E como é que Como é que tu imaginas A tua filha A reagir A cenas tuas Imagina Um dia ela a chegar a casa 12 anos Sim Oh mãe Eu vi o vídeo teu na net Vou-lhe já mostrar A partir do momento Que ela tem idade Para perceber coisas E não sei o que Vou-lhe já dizer Olha A mãe Quando era mais nova Fez aqui os vídeos malucos É tudo verdade E depois explicas E se tu quiseres saber alguma coisa Pergunta à mãe Não andes a ver Noutro lado qualquer Não precisas de ver nada Porque a mãe sabe A mãe é mestrada nisto É doutorada nisto Em tudo aqui Não mas é verdade Tipo opa Olha Tudo o que está na internet Vai ficar para sempre Por isso Eu acho que nós temos que avisar Logo desde Eu vou dizer isto Com o sentido Não tens vergonha De nada Que ela possa ver Teu Tu fiques meio tipo Ai Não queria que a minha filha Visse aqui Porque há sempre aquela coisa Que nós temos com os nossos pais Não é? Tipo Eu não quero ver o meu pai A fazer isso Eu acho que ela é que tem vergonha Pois ou isso Ela ficar com Eu naquela Ai A minha mãe Imagina Na escola Tipo Ai E na escola Se calhar vão chamar Aura a tua filha Não é? Aura Sim Não vou chamar Lau Porque é o nome E vão chamar Aura E eu Aura E eu vi a tua mãe Ali numas cenas Como é que achas Que ela vai sentir? É assim Vai ficar tipo Mas eu vou lhe tentar ensinar Ao máximo E dizer que não há nada mal nisso Como é que ela se vai E tem que se desenrascar Dessas situações Sim Faz parte de tudo De um crescimento Sim E pá E ela vai perceber Que eu sou uma pessoa Sou uma mãe super extrovertida E super maluca Não é? Nem todas as mães são iguais E eu sou completamente diferente E tu vais ser dessas mães? Vai ser Já há sempre alguém Tem a mãe maluca E sou eu Já E já Tipo começa a dançar Assim à toa Mas depois aí Ela vai ter imensas Mas depois aí Eu acho que ela vai ter Uma cena boa e fixe Que é Bitch A minha mãe é a bolaia Tipo Acho que vai ser assim Sim 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 Tua mãe é quem? Pode ser fixe a tua mãe? A minha mãe é a bolaia E aí está logo Dá Não mas eu vou ensiná-la A desenrascar-se Desses momentos mais Tu sempre foste muito desenrascada Lá está Tu sempre foste essa miúda Sempre foi muito desenrascada E nunca precisaste De chamar a tua mãe Para nada Ou para nada Não, não, não Para defender Nunca me meti assim Muito em confusões Nunca Eras tranquila? Eu era muito tranquila Só andei uma vez À bulha Empurrada mesmo À bulha Porque Um rapaz Tinha tirado o chupa-chupa A um amigo meu Not cool E eu fiquei F*** Você é Espera aí Espera aí Chupa-chupa Tinhas que idade? Sei lá Devia tipo aí 12 Ok E então Depois a minha mãe só ouviu No salão No salão de caber Que eu andava tipo lá no chão Assim A brigar Foi mesmo Fight mesmo Sei lá Eu lembro-me disto Eu estar no chão Assim com as costas no chão A fazer assim com os pés Não é? Socos e E ele está tipo assim Tipo A tentar vir para cima de mim Ok E tu é empurrada E ah Lembra-me disso Sabes quem é o rapaz? Não Não sei se era Hugo Hugo se estivesse a ouvir isto Levaste-te porrada da bolaia Man Toma Mas já Depois de resto Sempre fui muito Fois tranquila Muito tranquila Sim E eras boa aluna na escola? Não 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 era Tive uma matemática Bedefis pessoal Não sigam O exemplo da bolaia Sim 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 Espero que a minha filha Consiga ter um 2 E como é que foi crescer no Alentejo? Crescer no Alentejo Apá foi fixe Eu sempre fui assim um bocadinho mais diferente Pintava mais o cabelo Sei lá E não notavas que o pessoal Porque lá sabe Um meio mais pequeno Sim O pessoal falava tipo Ai lá vai aquela Não Olha-me aquela Não? Eu também sempre fui muito espaçarada Por isso Ah ok Nem sequer notavas que as pessoas Não faço a mínima ideia Sim Não faço a mínima ideia Mas sim Sempre fui assim um bocado mais Mais Diferente Ok Por isso é que também chegaste onde chegaste E conseguiste quebrar aí algumas barreiras E Eu saí de lá do Alentejo Para aí com 16 Vias para Lisboa? Não Fui para Sines Ah ok Sim Fui para Sines E depois de Sines para Lisboa Vim para aí com 19, 20 É verdade que não tens histórias tristes para contar? Dissestes isto uma vez Pai não Eu não tenho histórias tristes para contar É verdade Histórias tristes Tipo nada assim Tipo sempre foi uma vida bem tranquila Sim Bem peaceful Sim Tenho aqui Olha Tenho um momento que não é triste Mas acho que foi um bocado desnecessário Mas ao mesmo tempo necessário Ok Quando eu vim para Lisboa Eu dançava em Dançava em tipo Em várias festas Empresas Não sei o que Não sei o que E lembro-me Que houve uma altura Em que Era eu sozinha Imagina Tipo uma sala De jantar Mas dias de jantar o que é? Tipo uma performance Homens e mulheres E depois metiam uma música E eu dançava Tipo Mas já savas o que? Dança do ventre? Eu sei lá Eu inventava Eu inventava E depois a seguir Vinha uma stripper Por isso eu não sei Até Não sei Na minha cabeça Na minha cabeça estava tudo bem Sim Mas Mas agora que paras para pensar Mas depois passado um tempo Acho que só comecei a pensar nisso Há pouco tempo E isto é a primeira vez Que falo sobre isto É que Acho que era um bocado desnecessário Mas ao mesmo tempo Era necessário Porque Pai eu era Fazia parte da evolução Exatamente Era a cena da dança Tinha que me desenrascar Tentares a ganhar dinheiro também Sim Sim E pá E não estava a fazer nada de mal Sim Estava só a dançar Estava só a dançar Para seguir vinha uma stripper Já Que jantares é que eram esses? Tipo Que tipo de jantares de empresa É que nós temos aqui Que nunca houve nada disto? São estas questões Que alguém tem de pensar Tipo Não sei Não sei Mas Mas foi Engraçado Mas calhar era uma coisa Que não voltavas a fazer Não voltava a fazer Não Não voltava Tu agora falaste Numa cena Eu lembrei-me Não sei porque o meu cérebro Às vezes vai para sítios esquisitos Falaste Tu estiveste em Sines E davas-te com o pessoal Lá do Algarve Sim Tu conheces E Isto agora Era aquele momento Em que tu mostravas Um vídeo De um amigo meu Já o é antigo Tu conheces o O não sei o quê Não Lembras-te de uma música Que era Acho que era De uma MC qualquer E a Está aqui MC Ana Pita De Quarteira Ai não sei Pá Quarteira Eu vou ter que mostrar isto Isto é uma miúda Super a sofrer Como fui capaz Que ano Epá Não sei Isto é MC Ana Pita De Quarteira Ana Pita Se estivés a ouvir Agora falaste do Algarve E não sei o quê Propos Lembrei-me disto É porque ela estava a sofrer Boa Como foi capaz De acreditar Ele foi Tipo Ele foi Boa e dar mal Para ela E não sei E ela acreditou Mas se calhar Ela já evoluiu Já não sei O que é feito Da MC Ana Pita De Quarteira Se calhar Se alguém Por acaso gostava De saber O que é feito Onde é que ela anda Neste momento pode ser Se calhar Ela agora tem outro nome Mas é alguém grande Achas? Não sei Não está aí a cara dela É tipo António Costa Não Estava fixo Tinha mudado sexo Interessante Primeiro-ministro Olha A tua primeira apresentação Foi com o Yeah do Usher Yeah Yeah Foi Aliás A minha primeira Apresentação De todas De todas De sempre De sempre Foi no liceu E foi com uma música Dos Blasted Mechanism Ok Qual era a música? Pá Era uma música bem antiga Era mais conhecida Já não me lembro Já não me lembro Qual é que era a música Esta? Yeah Eu acho que era mesmo Acho que era mesmo essa Que é o Kharkov Kharkov Yeah Fala da visca Era isto Era Já é que era nem isso Ok Nada para ouvir Escai Está aqui escrito Uh Isto Estavas a partir de chão aí Numa festa Numa festa Da escola Do liceu À noite E nós dançámos Esta música Ok Mas sozinhas Com mais pessoas Eu e mais pessoas Sim A tua cru A minha cru Do liceu Como é que se chamava a cru? Não me lembro Mas era bem da fixe Lá do Alentejo Yeah Era bem fixe Participámos No desporto escolar Ganhámos Boas cenas Mas a dançar? A dançar Ou seja A dança já era desporto escolar na altura? A dança já era desporto escolar Agora não sei se continua a ser Não sei Já não sei se fazem isso Mas sabes que agora Há mais coisas E mais sítios onde poder dançar E mais concursos E mais Sim Mas também é fixe a ver nas escolas Estas coisas assim Ok Então foi a primeira grande cena Grande atuação Iá Foi com essa música Ok E depois pronto Fizemos um mix E depois pronto Fizemos um mix Não Não Outcast 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 Exato O Hey ya Dos Outcast Hey ya Shake it Shake it Like a Polaroid Picture É isso Ok Fiz E quais eram Que músicas é que te punham a dançar Quando eras mais nova Tipo tu ouvias aquela música E que pau Desatas a dançar Sinceramente não sei Não lembro Qualquer uma Não tinhas tipo Aquela música que tu ouvias E que Loucura Sim Eu não me lembro Eu acho que sempre dancei com tudo Sabes Ok Isso é um problema De alguém que dança Houve aí uma fase Que eu ouvia Tipo Vai chamar a mãe Lavar a louça Vai lavar a louça Ouvia isso E dançavas muito com isso E dançava Bé com isso Ok Há muito tempo E tens alguma Que músicas é que mudaram a tua vida Não só Ou seja Aquela música que tu ouvias E que gostavas Ou que músicas é que Que fizeram sempre sentido Na tua vida E que tu ainda te lembras E que ouves Não tens nenhuma referência Que tenha ficado Não Quase parecia Que ia dizer Não é? Já Ah foi Não 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 tens nada Assim mesmo Da tua De quando eras mais nova Daquela música Que tu te lembras Que leva para um sítio Ou para umas férias Ou para uns amigos Ou para Não faz a mínima ideia Não faço a mínima ideia Lá está Tirando se for uma do Eminem Ou se for dos da Weasel Pronto Iá Tipo que eu lembro-me Bé estar num autocarro Numa viagem E ouvir da Weasel E essas coisas Sim E a pensar na vida E como é que foi E tu agora se calhar já te cruzaste Pelo menos com o Virgul Mais vezes Sim Como é que foi Lá está Cresceres a ouvir a cena deles E depois estás ali com ele Ou mesmo com o Carleão Sabes que o facto De ter andado com o Buraca Durante oito anos E ter conhecido tanta gente Não sei o que Eu acho que Não ficaste com aquela A minha emoção Das coisas Deixou de existir Assim Assim muito Não ficaste Estás struck Com alguém Não é o tipo de trabalho Ah não sei o que Fiz Boa Já não Aquelas emoções Fortes Cá dentro Quem é que Bate foto cá dentro Bate foto cá dentro Mas quem E tens isso com alguém Ou seja Cá internacional Tens isso com alguém Que tu Se visses agora À tua frente Ias ficar tipo Oh meu Deus Com a Beyoncé Eu acho que Beyoncé Eu acho que sim Sabe com a Alicia Não? A Alicia aqui Não tanto já Já não tanto Já Porque eu agora tenho vindo A admirar bem o trabalho dela A nível de performance Ok Entendes Portanto Beyoncé é a cena É mesmo A nível de performance Já É mesmo aquela cena Que eu gostava de chegar Inspires-te Tipo com a Chela Pá E há Men Mas não há dinheiro Não há dinheiro? Eu não tenho dinheiro suficiente Para isso Para conseguir chegar lá? Já É bem complicado Mas não achas que tu E agora Olhando só Só não Mas como tu tens a componente de dança E é uma coisa tão universal Que não precisa de uma linguagem Ou seja Não tens de cantar Não há uma letra Não achas que com dança Se calhar podias conseguir Cobrar mais barreiras Para E tu vais Dar workshops fora Portanto E aí não precisa Não há nada Da letra E É só a música E o teu movimento Ah Sim Sim Aí sim É só É só mesmo Mas agora Estou pensando Agora seria Chegar Com uma música Cantar Partichão Fazer uma Performance Tipo Luz Bailerinos Cenas a cair Tipo água Água Tipo confeti Confeti já Alredondou-se Alredondou-se Tipo A cair Canhões Unicórnios Unicórnios Uma dessas coisas assim Que é preciso Bastante dinheiro Podes fazer Sim Para investir Onde é que tu gostavas De chegar? Era aqui? Tipo Onde é que vês A bolaia Sim Gostava Fazer uma cena destas Sim Gostava de fazer Imagina Eu gosto de fazer Um espetáculo Onde as pessoas Não só ouvem A minha música Mas como também Vêem A minha música Entre aspas Ok E então É isso Que eu quero Fazer E cada vez melhor É as pessoas Ouvirem E verem Tipo Ou seja Não é só Ouvir Não é só ver É um mix das duas Exatamente E ficarem satisfeitos E bem felizes Tipo Um espetáculo 360 A todos os níveis Uma coisa Em que tu saias Lítico Está sempre Para acontecer cenas Cantei Dancei Gostei muito Do que vi Saltei Tudo Ok É importante Para ti as pessoas Dançarem nos teus Concertos É muito importante É muito importante E depois Eu também estou Um bocadinho mal Habituada Porque com buraca Já O pessoal Dava-se tipo Mais saltar E não sei o que Agora com as minhas músicas Como a maior parte delas São mais canções Do que Do que As que eram Ok Então com buraca Não era assim Tão canção Estás a perceber Onde é que quer chegar E então as pessoas Ficam mais a ver E como há muita dança Em palco Ficam mais a ver Ok Então imagina Que Tu estás a dar tudo Em cima do palco E não sei se isso Poderá acontecer Ou se já aconteceu Sim Tu estás a partir Está a uma cena do caraças E olhas para o público E o pessoal está só Tipo numa dúvida Sim É facada para ti? Já Não está a dar Mas a verdade é que as pessoas Apá Às vezes estão tão Elas estão a receber Aquela informação Achas que não conseguem Processar tudo? Eu acho que às vezes não E é tipo Apá Eu não estou habituada O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? E então Em vez de reagirem Com o corpo Ficam apáticas E há Ficam assim a ver Em vez de ser assim Mas não achas que o português Também ainda é muito Quadrado E ainda muito stiff E muito Não me vou Tipo mexer muito Não me vou mexer muito Vá 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 Mãos no ar Vá 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 Passa a cela pedido Pronto Já Deixa-me lá meter as mãos no ar Nós achas que ainda somos muito assim Muito Um bocado Um bocadinho Não é muito Cada vez está a passar mais Sim Ok As novas gerações principalmente Se calhar estão Cada vez mais também Os artistas Estão a dinamizar Mais a performance E a querer que o público Também faça parte do concerto Ok Então acho que o público Cada vez mais está-se a habituar A esse aspecto Se bem que no Double Eye Tu pedes sempre muito mais Pedes sempre mais aquela dança Sempre Muito mais Sempre muito mais Quatro braços Vá pessoal Estão os pés no ar Quero o creio Velocidade de 6 Ali toda a partir Isso é super exigência Eu gosto das tuas também É como se fosse uma aula Mas em concerto Ok É isso As pessoas saem dali Tipo Suei bué Porque estive aqui a dançar O meu objetivo É Sim É isso? É isso Ok Isso é fixe Então já imaginaste Uma altice arena 18 mil pessoas Tudo assim A partir É que depois tu tens Eu não imaginei Ainda não? Com o Bleia? Eu não imaginei É que depois tu tens Um stand É muito complicado Porque O que tu viveste com o Buraka E onde tu estiveste E nos palcos tu tocaste E com condições E com milhares de pessoas À tua frente Eu não vou dizer Que é um step down A cena de Estás a solo Sim Mas é diferente Sim Não sentes tipo Uou Isto tudo É menos gente É Sim Mas também é uma conquista Sozinha Entre aspas Claro que foi com a minha equipa por trás Mas é uma conquista Sozinha da mesma maneira Que o Buraka foi conquistando Foi conquistando É voltar a desbravar o mate Eu também vou conquistando 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 É Faz tudo É o mesmo é um desafio Sim É um desafio Mas é isso Tu já estiveste lá em cima Sim Sim Nas cenas Tu dizer isso Porque lá está Em nível de palcos Palcos Público Público E de outros países Pergunta para queijo O público português O público português é mesmo o melhor público do mundo E podes ser Politicamente Incorreta se quiseres Porque já estiveste em todo lado E eles já estiveram a saltar à tua frente E estiveste Na Suécia E em sítios Mais esquisitos Na Europa toda Vocês te caem de todo lado Ora bem Eu sei que é uma pergunta tricky Não, não É porque eu poderia dizer Não O público português é o melhor mundo do mundo Isso é Politicamente correta Sim Cada público tem a sua essência Mas há públicos Há países Que estão mais abertos Ao facto de Dançarem à vontade Sem ter Vergonha Estou mais à vontade com o corpo Exatamente Entendes? Há países Onde é que sentiste isso? O pessoal estava muito a solto E muito ali aberto Sei lá Nova York Canadá Tipo aquele lado do Atlântico O pessoal é mais solto Sim, mas na Europa também Sim Na Europa também acontece muito Estão mais à vontade Estão muito mais Bora Sim, mais para a festa E soltou-se mais Iá, iá, iá Ok Se calhar Às vezes eu acho é Como eles estão mais quadrados Noutros setores da vida No modo de vida Chegam a estes espetáculos E é tipo Sim Bora dar tudo Agora dá tudo Dá tudo É verdade Eu paguei Vou-me desenhar aqui Vou-me É verdade É verdade Ficaste triste Por não ter ganho o prémio Melhor Canção Nos Play? Se fiquei triste Ganhar um prémio é sempre bom Não é? Sim E eu nunca ganho nada É uma senhora Não? Não, por acaso ganhei agora Há pouco tempo Da nova era Ok Mas fiquei triste Mas fiquei triste Não fiquei triste Fiquei surpresa Não estava à espera Que ganhassem valas? Iá Não estava à espera Então mas Se não fosses tu Quem é que achavas Que podia ganhar? Estavas tu? O Wet Bad Gang? O Prof. Jenna? Se fosse o Wet Bad Gang Sim O Prof. Jenna Porque o O Wet Bad Gang Os Loucura total Sim Não é? Ok E então pensei Que fosses o Wet Bad Gang Ok Foi uma surpresa para ti O Valas com a Raquel Eu acho que foi para toda a gente Não foi só para mim Sim Eu também não Confesso que também não estava à espera Porque Porque é sim A verdade é que É que Vamos pensar aqui numa coisa Foram quatro músicas escolhidas Três músicas É tipo É como se não fizesse sentido nenhum Se daquelas músicas Ah o pessoal a curtir E bora lá E a que fazia mais sentido Que tinha mais cabeça Mais Era do Valas Mas se então queriam Músicas como a do Valas Não tinham escolhido as outras três Ok Achas que Faz sentido Estou percebendo o que estás a dizer Porque a do Valas era a que não tinha nada a ver com as outras três Sim Então agora vamos fazer a teoria da conspiração Adoro teorias da conspiração As outras Contudo As outras três estavam lá Só para que ela puder ganhar Pau Oh Teoria da conspiração Adoro Não sei Não sei Agora as pessoas pensam no que querem A gente já lançou Não sei Mas já Fico surpreendida Eu percebo Não fica triste Mas um prémio é um prémio Gustavas Gostas de ganhar prémios Gostas Toda a gente gosta de ganhar prémios Acho que sim Acho que é um Um reconhecimento fixe da tua Da tua coisa Da tua carreira Da tua trabalho Daquilo que estás a fazer Como é que foi Ouvires a versão da Madonna Que ela fez da tua música Com a Anitta Como é que foi Sim Tu ouviste Eu ouvi Agora a cena é Aprovas Ou não aprovas Isto é quase como O criador do Game of Thrones Ele escreveu a série Até à sexta season E depois a partir daí Foram os outros Que fizeram o resto É assim Se eu não puder ser de mau Vai ser tipo Blaia diz Blaia diz Que Madonna não presta Ok Alerta-se-me Blaia Cospem Madonna Porque ela não Ai que horror Não no sentido de Ela não 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 Mas sim Ouvir a essência do Faz Gostoso Da música original Continua lá Pronto E mais não posso dizer Ok Porque ainda posso ser processada Nunca soube Não mas No fundo é quase como ouvires Um cover Feito por uma pessoa qualquer Na internet Sim Há lá coisas diferentes Ok Mas a essência do Faz Gostoso Continua lá Ok Já Estou só a deixar mesmo este silêncio awkward Tipo só mesmo Tipo só para ficar esquisito Ok Se tu tivesses de escolher alguém Para cantar o Faz Gostoso contigo Sim Escolhias a Anitta Ou escolhias a outra pessoa qualquer Imagina Tens Toda a gente está à disposição Vá Escreves a Beyoncé Isso é fácil Pois Não mas Vamos pensar Para cantar Ok Para cantar comigo Ou para fazer a versão Para cantar contigo Sim Para cantar comigo Para bem É fácil Não é fácil Não sei Olha Uma coisa que não tinha nada a ver Mas a Rosalia Boa Acho que Depois vai fazer o Faz Gostoso É ali o Faz Gostoso Isso é uma ver É muito Sim Está bem Rosalia é fixe? Sim É fixe? Ok Acho Acho fixe E como é que reagiste Quando disseram Leia Recebemos uma chamada É assim É Madonna O Diplo Entrou em contato comigo Porque eu conheço o Diplo Ah ok Certo Por causa dos buracas Nós viajámos Para um sítio Conhecemos o Diplo Aliás Vocês O buraco não tocaram com o Diplo Tipo no Porto Sim Não sei Ah Isso Numa cena já há boi de anos Isso foi no No Os Alive Ah Não foi exato Foi no Live Ok Então foi no Live Mas Pronto O Diplo entrou em contato comigo Aí disse Olha Madonna Está interessada na tua música Não sei o que Não sei o que Passa-me o teu contato E eu vou passar Ao pessoal dela Para vocês verem O que é que foi Pronto E depois nós começámos a falar Mas fazes com a Madonna mesmo Não falei com a Madonna Nunca sequer Falei com o Manager Não Foi com o Manager Pai Foi uma coisa que Que demorou algum tempo Entendes? E como eu te disse há bocado As emoções Fortes Eu já não as tenho Já não foi aquela cena Porque para mim É tipo Tudo pode acontecer A música é uma coisa universal Toda a gente pode ouvir Está ali Num clique Eu percebo isso Eu percebo isso Mas para nós Tipo Tugas E tipo Para a música E diz É uma dona que foi buscar Uma música tua Percebes É quase como Falava com o Diogo Morgado Ele dizia que não percebia A cena de Ser o Hot Jesus Sim E do pessoal Depois de estar Já muito naquilo Ah já foi Tipo E nós ainda estamos com aquilo Porque Ele foi à Oprah É uma cena boeda grande É de género Um de nós conseguiu Percebes E tu estás Uma música Eu percebo isso Mas é uma big thing Sim É uma coisa Gigante Mas como foi um processo Que demorou algum tempo Então Foi-me assim Passando 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 Tipo É pá E eu não tenho Na minha opinião As pessoas Não podem ter limites Tudo pode acontecer Tudo Até a Madonna Ligar para a bolaia Para pedir uma música Não foi bem a Madonna Que ligou para a bolaia Sim Mas pronto Mas quase Mas sim Tudo pode acontecer A partir do momento Que as tuas coisas Estão na internet Toda a gente pode Ver Toda a gente tem acesso Não mas essa não é E foi o filho dela Acho que o filho dela Curtiu bem a música Eu acho Eu acho que sinceramente Foi mais as cenas Os filhos estarem A ouvir a música A ouvir a música E então ela Acabou também por Fazer Mas ela gostou Se ela não quisesse Sim Exatamente Se há pessoa Que se não quer Não faz Acho que é a Madonna E a bolaia também E agora a bolaia Não façam Porque não quero Aliás todas as pessoas Nesta tour Tu vais ter Muitas datas Muito mais datas Do que aquilo Estavas a fazer Em Portugal E não vai ser fácil Se calhar Final do E tu já disseste isso Final do concerto Dares autógrafos Dares Tirares fotos Estás mentalmente preparada Para isso Para o que vai acontecer Porque Vai acontecer muito mais Sim eu sei Os concertos é assim Eu acredito que chegas ao fim Estás morta Quando acabam tarde Eu acabo por não dar autógrafos Nem tirar fotografias Porque é tarde E tu queres ir embora Estás cansada É tarde Tens uma filha em casa Sim sim Mas quando é assim Relativamente Cedo Acaba às onze Acaba à meia-noite Ok Ainda dou autógrafo Se tirar fotografias Tem que ser Calma Eu sei que tem que ser Mas há aquele pessoal Que Imagina O Diogo Pissarra Fica três horas Epá E há Três horas depois Se for por si E eu percebo Não é ser antipático Nem é ser super simpático Ele sempre deve fazer aquilo Mas pá Mas cansa Sim cansa Esgota uma pessoa Cansa E a cena é O concerto que tu deste hoje Ou melhor O concerto que tu vais já no dia a seguir Não tem culpa Que tu tenhas ficado Aquelas horas todas ali Sim Tu tens que voltar E tens que dar outro concerto a seguir E há Não é fácil E há Não é fácil Mas pronto Sim 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 Mas estás preparada mentalmente para isso? Quando o concerto é tarde Eu não estou preparada Pronto pessoal Já está O concerto acaba tarde O concerto é tarde tipo quê? Se acabar depois da meia-noite Há uma e meia Há uma e meia já é tarde Pronto Se acabar depois da uma A bela está cansada Tem que ir para casa Tem uma família E se calhar tem concerto do dia a seguir Já é uma tarde Não levem a mal Ela não é Não é má pessoa Não mas é assim Eu faço sempre os possíveis Para tirar fotografias E autógrafos Mas às vezes realmente não dá E as pessoas às vezes ficam um bocado Chateadas E não sei o quê Ficam sentidas contigo Sim Ficam bem sentidas Mas é assim Eu sou uma humana Como vocês Eu tenho sentimentos Eu fico cansada E num hotel Eu tenho a minha bebê À minha espera Eu estava a deixar Eu estava a deixar Mas a verdade é que Às vezes tu levas a tua filha contigo Eu levo sempre Portanto Há alturas em que a belaia tem de sair Para dar de comer à filha E para te tratar dela Eu levo sempre Eu levo sempre Agora imagina Às vezes as pessoas não se põem no lugar do artista Porque ela levou uma grande vida E ela podia estar aqui a dar autógrafos Imaginem vocês Que são mães E pais Com A tua filha tem dois anos Sim Portanto Filho com dois anos Teve ali Uma hora e tal Ou o que foi A partir E tem a criança à espera Portanto Vocês se calhar não faziam isto Ou não Nós levamos a nossa vida tranquila Se calhar não fazíamos isto Às vezes é preciso pôr as coisas Às vezes dá Às vezes não dá É como tudo Mas Pior pior que não tem nada a ver É tipo Pessoas Isto aconteceu-me há pouco tempo Que foi uma senhora Se essa senhora ver isso Peço imensa desculpa Mas faz sentido eu dizer Que disse assim Façam um vídeo A mandar beijinhos para a Mariana E eu assim Beijinhos Mariana Não sei o que Não sei o que Fiz um vídeo Depois tirei umas fotografias Com outras pessoas E ela Daquele lá Disse assim Com o telomar Disse assim Faça lá outro vídeo A cantar Eu estou bem Tu também está bem E eu assim Eu não canto essa música E ela E ela Eu sei Estava a brincar Isto é lindo E não é a primeira pessoa Que me diz Eu gosto imenso Daquela tua música Eu estou bem Tu também está bem Mas esta foi a primeira vez Que eu disse Eu não canto O resto das vezes Eu engoli Fica assim Obrigado Eu engoli E continuei Isto é bom ou é mau? É bom porque As pessoas identificam Um estilo E um género Contigo Sim Mas não sabem Distinguir dentro desse género O que é teu E o que não é teu Sim Para já A voz não é assim Muito parecida Não é Mas para uma pessoa Que não está treinada Ou seja Que não Eu percebo Que as pessoas Confundem muito Tu também está bem Todo mundo aqui está bem Ali faz-se tão gostoso Eu não canto essa música Até porque nem sei falar francês Não sei o que sabes Não parlo Não parlo Não parlo Já lidas melhor Com as birras Da tua filha? Tua cara Mais ou menos Às vezes deixo a tarde Às vezes é mesmo É complicado Mas pronto Às vezes está cansada Tu estás cansada Tem fome Eu cansada Mas nós tentamos sempre gerir A situação E há Mas muitas das birras Às vezes é por causa da mama Que eu ainda dou mama E ela quer mama E eu não quero dar mama Se ela acabou de comer Para que é que é preciso a mama? Já comes papa Tipo Para que é que és mama? Tipo Para que é que és mama? Calma mama As mamas são minhas Deixa-te ar Calma Tipo Deixa-me estar com elas Obrigada Isso é muito boa Mas ela ainda é muito chatinha nisso Com as mamas É É Mas é assim Por exemplo Eu chego a casa Deixa a tua mãe Claro Mas eu chego a casa Depois de um dia Não há melhor coisa De que abrir a porta E ela Anha 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 E começa a correr Assim para o sofá E faz assim Anha 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 Que é para eu me sentar Para lhe dar mama Pois Mas é fofinho É das melhores coisas É das melhores coisas Vai sentir falta Daqui a um tempo Vai sentir falta Sim sim É que é a coisa mais linda Anha 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 Lá vai com os sininhos Tic 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 Perguntas muito rápidas Porque eu acho sempre que há dois tipos de pessoas neste tipo de perguntas Sim Pepsi ou Cola? Cola Eu não bebo bebidas com gás mas cola Ok iOS ou Android? iOS Eu já tinha visto preciso Você já sabia Primeiro cereais Ou primeiro leite? Primeiro cereais Eu não bebo leite mas Primeiro cereais Na altura que bebia Primeiro os cereais Depois o leite Porque depois com o leite Mede os cereais Os cereais ficam a boiar Fica aqui um espaço Entre os cereais e o leite Não faz sentido Pessoas que metem primeiro o leite Não está certo Não está certo É contra a natura Vinho ou cerveja? Vinho do Porto Bom É mais complicado Não bebes bebidas alcoólicas Não Não bebo Mas vinho do Porto está Vinho do Porto Vinho Salvear Ya Para fazer aquela caminha Ou aquela coisa Depois de um jantar Ou antes do concerto Antes do concerto não Não? Não bebes nada? Só água? Só água Ok O que é que comes Antes dos concertos? Tento Alguma coisa especial Para... Não, não, não Mas tento não comer assim Tipo muita carne Porque depois... Cozidar português Antes do concerto? Ya Não Porque depois fica assim Fico só a arrotar a carne E fico um bocadinho Al disposta Por isso agora eu tenho optado Por peixe Sempre Peixinho Ya Bom Então ia-te perguntar a carne Ou peixe Se tivesse que escolher Se tivesse que escolher É pá Sei lá Eu gosto muito de peixe Mas também gosto muito De uma picanha Aí a brasileira é entre ti Mas olha, sabias que... Agora vou-te dizer uma coisa O meu namorado agora Ainda está tipo Assim Mas sabias que Uma vaca Sente A tristeza De uma pessoa Tipo Bé à distância Ya Como assim? Ou seja Ela sente que vai morrer já Tipo Muito antes Que vai morrer Por isso é que as vacas dos Açores São vacas felizes Que não sentem que vão morrer Que andam lá nos prados a saltar Ah, não sei Mas a pessoa que as vai matar Depois está triste Diz cá não Não sei Ela está a olhar para ela A pensar Bife na pedra Ai que horror Tadinha Tadinha Ok Ya Assim Mas depois esses sentimentos todos Passam para a carne Passam para a carne Que tu consomes Por isso é que nós Eu vou ficar triste Nós temos tantas emoções desnecessárias Entendes? A culpa é das vacas A culpa é dos animais Que nós comemos Que não é necessário comermos Ok Isso é que se calhar As vacas A carne colbi Ou o que é do Japão Em que elas são massajadas Ou vem música É mesmo tipo um tratamento VIP Tipo Ganda-se pá de vacas E a carne é cara A carne é boa da carne Porque dizem que a carne Fica muito tenra E não sei o que Mas dizem mesmo Das vacas dos Açores Faz sentido Como elas andam lá no prado E a saltar no meio da estrada Em todo lado As pessoas andam na vacas E de outro lado Sim Que elas são mais felizes E por isso é que a carne é tão boa Já Ok Por isso é que deve Está bem Sim Eu acho que Eu acho que tem assim Um bocado de influência Arroz ou massa? Arroz Com feijão Com feijão Estava à espera Estava à espera disso Acordar cedo ou acordar tarde? Acordar cedo Sempre foi uma cena Que tu fizeste Não foi? Acordavas Mesmo que deitasses tarde Eu gosto de acordar cedo Para aproveitar o dia Não sei o que Mas mesmo tempos de adolescência Acordava tarde Ah, mas se deitasses Imagina Às 5 da manhã E aconteceu-se cá Como buraco Algumas vezes Acordavas a que horas? Se calhar Às 10 E às 10 Está bem Pessoas vencedoras aqui E não esquecendo que Pequeno almoço Fecha às 10 Por isso se calhar Acordava às 9h30 9h30 9h45 Para me vestir Aquele pequeno almoço Escovar os dentes Pequeno almoço Ok Pipocas com sal ou com açúcar? Açúcar Apesar de que eu peço misto O Ganda Mix Eu acho que é a melhor cena É o Mix Sim, sim Nunca sabes A pipoca nunca sabes Cerveja pelo copo Ou pela garrafa? Pelo copo Se tem que escolher Pelo copo Não bebes cerveja Nada, nada, nada Nem quando está assim Muito calor É um choupinho Você não toma choupinho Mas Panaché O Xandy Panaché é fixe Panaché É Panaché É Panaché Panaché É Panaché Não, no Algarve Eles chamam o Xandy O Xandy Xandy O Xandy, ok Panaché Panaché é bom Instagram ou Facebook Instagram Facebook é muito hate As pessoas vão lá Só tipo mesmo Só tipo Drop the hate Maionese, ketchup ou mostarda? Ketchup Bom A propósito do Facebook Agora Lembrei-me Como é que tu lidas com o hate? Tu levas Web a hate No Facebook E as redes sociais Porca Porque é isto Porque é aquilo Ainda para mais Depois lá está Depois do late night Blyan E das cenas Ainda tens o grupo No Facebook O grupo secreto Eu tenho o grupo Mas não funciona Mas tenho o grupo Porque para ele deixar de existir Eu tinha que eliminar Todas as pessoas Ok E não tenho paciência Para estar a eliminar Todas as pessoas Então ele existe Mas não funciona Está bem Mas como é que tu lidas com esse hate? Já é mais Quero saber Olha Depende A última foi da cena da Madonna Então Porque eu tinha dito Que estava no mesmo patamar Que a Madonna e a Cami Foi eu isso Deves-te achar Estás bem confiançuda Um bom hate Um bom hate Mas a cena Quando eu disse Tipo no mesmo patamar É que tipo Eu não me senti Morámos as duas em Lisboa No mesmo patamar Não é que eu não me sinto Inferior a elas Entendes E todas as pessoas Do mundo Não se devem Não se devem sentir Inferiores a ninguém A ninguém A ninguém Somos todos humanos Estamos todos no mesmo patamar Estamos todos no mesmo nível Está tudo no mesmo nível E o que elas atingiram Eu também posso Medir a atingir Certo Com esforço Pá pelas cenas Que eu faço Tudo Não sei o que Eu acho que estou Não me sinto Não vou dizer outra vez No mesmo patamar Porque pronto Não te sentes Inferior em relação Não me sinto Inferior a elas Não me sinto Não tenho culpa disso E espero que vocês Todos aí em casa Também não se sintam Inferiores a ninguém Mas O hate Há hate Que eu vejo E que não faz diferença E há hate Que eu vejo Tipo E depois eu vou à fonte E ainda é pior Ainda faço pior É horrível E depois fico assim A pensar naquilo Boé da tempo Boé da tempo Boé da tempo Boé da tempo Entendes? Tipo Um dia Dois dias Três dias A pensar naquilo Sério? E há Sabes que Eu vou dizer A impressão que eu tenho E aquilo que eu acho Pode estar totalmente Errada Mas Eu acho Que tu és Boé sensível A estas coisas Sim Que não lidas Muito bem com isto Ou seja Que te afeta Enquanto pessoa Que como toda a gente Tens Boas seguranças Em um monte de coisas E Ficas ali Tipo A remoer naquilo Sim E que não te faz bem Eu acho Sim, sim, sim Que tu às vezes Não Tu projetas às vezes Uma cena de segurança E não sei o que E não sei o que mais Mas no fundo Tu és uma querida E uma fofa E que não és assim Tão segura Sim, sim, sim Sim, mas eu tento sempre Sempre fazer com que as outras pessoas Se sintam um bocadinho Mais seguras E não sei o que Pá, e isso dos comentários Por exemplo É aquela coisa Às vezes fico boé Pensar nas coisas Mas sentes isso Fico mesmo Fico mesmo Fico mesmo ali Mas porquê Mas porquê Mas porquê E há E se calhar as pessoas Não merecem Que tu fiques assim Essas pessoas não merecem Não merecem Mas Pá, imagina Se dissessem constantemente Várias coisas Tipo E fizessem notícias Estes sobre coisas Não fazem sentido Pá Mesmo tu não querendo Acaba Por te afetar um bocado Acaba E isso já condicionou O teu comportamento Alguma vez Imagina Dizerem aquilo Tu ficaste a pensar E depois não foste fazer aquilo Ou o teu comportamento Ficou condicionado Não, mas tenha mais cuidado Em fazer as coisas Ou em dizer as coisas Porque as pessoas Depois interpretam De uma maneira diferente Já Por essa cena do patamar Eu fiquei mesmo Fodida Porque ainda por cima A entrevista que me fizeram É tipo É uma revista De mulheres De beleza Mulheres Bora mulheres Fizeram a entrevista No intuito de De amamentação E depois mandaram-me Essa pergunta assim Pá E eu respondi na boa E depois Título Que era uma coisa Que não tinha nada a ver com É sempre Entendes E eu por acaso Até enviei uma mensagem Para essa revista E responderam-te? Responderam E disseram o quê? Pá E disseram-se Vocês como revista Mulheres Deviam-se Ponderar mulheres E não sei o quê Não sei o quê E não deitar na baixo Sim Ah mas o que nós falámos O que está na entrevista Foi o que nós falámos Foi o que nós falámos Sim mas eu Eu tenho a certeza absoluta Que as mulheres Estão mais interessadas Em saber Sobre a amamentação Que foi Aquilo O intuito da entrevista Do que Sobre a minha música Com a Madonna E depois não me responderam mais O que é que vai vender? Não é? O mesmo patamar O mesmo patamar Você disse a mesma coisa Quando foi no Achas que sabes dançar Não é? Aquela Aquilo que eles usam Mas é a mesma coisa É o showbiz E até Tu a chorares Vendia mais Que não tinha nada a ver Que não tinha nada a ver E já que já não tinha nada a ver Que eu saí de lá E disse assim Pessoal eu tenho coisas para fazer Tenho coisas para fazer Mas não Vão buscar Mas está-se bem É o showbiz Mas está-se bem Mas é assim Há coisas que matijem Há coisas que não matijem Como toda a gente Como toda a gente Até aquela pessoa Que diz E há Não matij mesmo Não matij Atinge Sim Há ali um ponto Que se a gente Carregar assim um bocadinho Acaba por atingir Só não atinge Se a gente não estiver Mesmo nas redes sociais Aí já não Sim E por isso é que tu também Agora se calhar Deixaste de seguir algumas pessoas Ou todas No Facebook também No Facebook também Não no Facebook Deixaste de estar Sim Está lá Está lá Está lá a viver A sobreviver Está lá na vidinha dele Tranquilo Uma coisa que eu quero saber E até podemos terminar com isto Sim Pode ser que seja hoje Eu tenho sempre esta esperança Vai ser hoje O nome de quê? É o meu nome Carla Regia Ainda não está Ainda não existe no Google O terceiro nome não A tua equipa Ainda diz cenas brilhantes Não É só Carla Regia Acho que o Regia Nem o Regia está Não é só Carla Rodrigues É só Carla Rodrigues Tu tens quantos nomes? Quatro Quatro Ok Não Está só Carla Rodrigues Exato 27 de Maio 27 de Maio De 87 Fortaleza Ceará Brasil E aí Deixa-me Lembrei-me agora Lembrei-me Eu vi a tua entrevista No Unas E adorei a tua cena Da praia do futuro De tu a fazeres A mímica Eu percebi logo Mas Ele demorou bem Eu percebi logo Adorei aquilo Nacionalidade Portuguesa-brasileira Tens dupla Não é? Nacionalidade Agora só estou portuguesa Sou portuguesa sim Já não és brasileira? Não Pronto Morreu aí o brasileiro Não sei o quê Depois diz páginas Não sei o quê Carla Rodrigues Fortaleza Conhecida por Blaia Não Nem o resto Já está aqui Mas assim Já há tanto tempo Que eu estou para dizer Quer dizer Que eu não quero dizer Que quando eu disser Vai ser tipo Um nome bem normal Vai ser headline Sabes que vai ser Não 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 Mas vais achar Tipo Um nome bem normal Tipo Porquê? Porquê que estavas a esconder Assim há tanto tempo Mas é bem normal? É que assim não é? Bem normal para ti Porque tu conviveste com ele A tua vida toda Não é tipo Sei lá Mas vai ser bem normal Não é tipo Não é pulinária? Não 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 é Ah Estava a lembrar Assim nomes Bem fora É a pulinária Não Tipo é normal Queres que eu diga? Jéssica Ou queres ficar Jéssica Carla Regia Jéssica Rodrigues É o quê? Carla Regia Sheila Não é tipo E já adorava Adorava Porque não é bem normal Não Se fosse Carla Sheila Era normal Agora Carla Regia Sheila Era tipo Nem Não Não tenho nada contra o nome Sheila Eu gosto de Sheila Tipo no meio é que é estranho Já É too much Carla Com capa Carla with a K Regia Que é uma flor Ok Francelino Ok Rodrigues Ah mas Francelino é tipo Apelido não Não é nome de família É Pois ah Mas podia ser Francelina Não porque é o nome de família É E o nome de família é Francelino Ah Francelino Está fixe Está Podia ser melhor Mas a minha mãe Por exemplo Francelina é fixe Eu tenho uma amiga que é Francelina O nome Primeiro nome Mas só há primeiro nome Mas é primeiro nome Pois Tive uma professora que era Francelina também A Francelina E não conheço muitas E essa minha amiga É Lina Meu A gente chama-lhe Lina Pronto É Lina Já Assim não é aí que fica tipo Carla, Regia, Francelino Não fica esquisito Não percebo Poderigos Não fica esquisito Porque é apelido Percebes Pronto Vês Ah Ainda bem que não adiamos mais É tranquilo Não há tabu aqui Não há tabu Não há tabu Repara E a cena é Tu falas de cenas Que mais ninguém fala Mas o que falavas Isto é tipo É básico Francelino Francelino Está tudo bem Carla, Regia Francelino Rodrigues Isto é que é giro É Gel não sei de quê Bolas não sei de que mais Tudo tranquilo Meu nome Não Não, não Não posso Porque é francelino Muito estranho Carla, Regia, Francelino Rodrigues Muito obrigado Obrigada És uma querida E eu acho mentir E acho que é fixe também ver Que estás a fazer coisas bonitas E que estás super fixe com isso E Já Agora só falta Só falta Um álbum com mais rap E mais umas Sim Mais a Bly Ali A verdade é que A representar Não sei se está para acabar Mas Vai, vai Não Porque a verdade é que Eu fiz este álbum No final de 2017 Certo E eu ainda estava Mais ou menos à procura E ainda estou Mais ou menos assim À procura Do que é que eu sou Ok Porque eu tenho Bé influências Tens muitas coisas Tens muitas coisas dentro da boia Tens tantas influências Que até Eu fico assim Um bocado Mas o que é que Eu realmente sou Mas Nós já chegámos Mais ou menos assim A uma conclusão E o próximo álbum Vamos começar a trabalhar Mal este seja lançado Vamos começar a trabalhar No próximo álbum Vais mandar umas rimas Que já tenho assim Uma coisa mais Eu Ok Uma coisa mais eu Mas isto da música Às vezes é complicado É tipo Temos que procurar Assim um bocado Quem nós somos Se bem que o Faz Gostoso És tu na mesma Não é? Sim Mas eu não sou assim tão pop O Faz Gostoso Não é assim tão pop É um bocado É para ti Mas não é assim tão pop Não achas? Não acho Porque como tem aquela batida Ou seja Eu percebo o que estás a dizer Mas é porque agora Este tipo de música Está mais em voga E tu achas que é mais Porque se tu pensar Se tu lançaste o Faz Gostoso Há 5 anos Era muito Não era nada Mãe de stream Out Pois Eu acho é que Este tipo de música Este funk Ganhou um hype tão grande Que agora tu achas que é pop Porque é o que as pessoas Estão a ouvir Mas não é Não é Pois não sei Mas olha Se tives a oportunidade Vai a um concerto meu Vou de certeza Nestas 60 da data Olha De certeza Vou de certeza no sudoeste Estamos lá Portanto isso é de certeza Pá porque é uma É uma cena mais Rock Slash rap Slash dance music Slash Brasil Ok Vai ter um bocadinho de tudo O meu concerto é assim É tipo É mais E como é que vai ser a cena Rock in Rio Brasil Ahn Tu vais tocar com a Com a Lé É? Só com a Lé Ou seja Vai ser um concerto mix das duas Um mix Sim 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 Pronto Nós vamos tratar disso Vou só eu e o meu músico O Barradas Infelizmente não vai Não há para levar o pessoal todo Não vai Já Mas nunca sabe Pessoal do Rock in Rio Há mais gente Não sabe pessoal Porque é assim A minha equipa é a minha equipa Vais ser tu e Lé Lé Iá Vamos fazer ali um mix de músicas Isso é fixe É fixe poder haver este cruzamento Iá Por acaso eu já lá fui com Buraka Nós fizemos um mix com o Maxwell Maxwell era o Igor Cavalera com a Mair Ah ok Isso é fixe Juntar Sim 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 E vais para o teu país natal Sim Com a tua cena Iá Vamos ver como é que as pessoas reagem Pai obrigado Mais uma vez Obrigada Foi muito fixe E vamos ver por aí Sim Certeza nos concertos todos Sim Todos e mais rápido Serrote Com Daniel Fontoura